Sozinho outra vez Será que é meu destino? Sozinho estou tão triste Vivendo sem carinho A solidão chegou de novo E me botou tristeza aqui Dentro do meu peito Em meu coração É só saudade Agora o que fazer? Se sozinho vou sofrer Vivendo sem você Não sei se vou viver Coração quebrado Triste, apaixonado Sem você aqui Agora o que fazer? Se sozinho vou sofrer Vivendo sem você Não sei se vou viver Coração quebrado Triste, apaixonado Sem você aqui Sozinho outra vez Será que é meu destino? Sozinho estou tão triste Vivendo sem carinho A solidão chegou de novo E me botou tristeza aqui Dentro do meu peito Dentro do meu peito Em meu coração É só saudade É só saudade Agora o que fazer? Se sozinho vou sofrer Vivendo sem você Não sei se vou viver Não sei se vou viver Coração quebrado Triste, apaixonado Sem você aqui Agora o que fazer? Agora o que fazer? Se sozinho vou sofrer Se sozinho vou sofrer Vivendo sem você Não sei se vou viver Coração quebrado Triste, apaixonado Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui